Eu vou fazer de novo uma acrobacia de usar duas máquinas ao mesmo tempo, já que não tem adaptado a HDMI. A gente vai falar uma apresentação mais oficial hoje sobre padrões de projetos. Então eu já tinha falado algumas vezes sobre padrões de projetos, introduzido de maneiras indiretas, e a ideia básica dos padrões de projetos, quer dizer, os padrões de projetos se popularizaram quando o Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John V. Slides, que é conhecido como Gang of Four, a Gang dos Quatro, eles escreveram esse livro chamado Design Patterns. E uma coisa importante para vocês saberem é que nada do que eu vou apresentar aqui substitui a preciosa leitura desse livro. Esse é um livro excelente para vocês lerem. Eu vou trazer algumas coisas do que eles falam nesse livro, mas vale a pena vocês darem uma lida nesse livro. O que eles fizeram nesse livro? Bom, uma das coisas importantes é eles trouxeram uma citação de um outro livro que eu fui buscar, inclusive aqui na nossa biblioteca de... na biblioteca central tem esse livro, na parte de engenharia lá, que é um livro também de padrões de projetos, só que para engenharia. Muito interessante esse livro. E aí ele traz essa citação que, para mim, é a essência do que eles falam. Cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o núcleo da sua solução. Isso é interessante. Você tenta capturar o núcleo, a parte invariante, né? De tal forma que você pode usar esta solução mais de um milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma maneira. Então essa é a essência do que a gente chama de padrões de projeto e que eles trabalham nesse livro. Mas antes de entrar nos patterns propriamente ditos, eu quero trazer para vocês uma apresentação que foi feita pelo Eric Gama. Eu acho que foram dez anos depois do lançamento do livro. E essa apresentação, eu acho que ela é muito importante para a gente entender alguns aspectos, tá? Bom, eu vou pular algumas partes sobre orientação a objeto. Então nessa apresentação, e tem um artigo associado, depois eu vou botar na página um link para quem quiser olhar. Ele começa falando de frameworks, certo? E ele fala um pouquinho da importância dos frameworks como um lugar onde se concentram, se reúnem coisas reusáveis, tá certo? Então você aprende muito, não sei se vocês já fizeram isso, você aprende muito pegando um software que existe, um framework que existe, e olhando como os caras solucionaram por dentro. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Aí ele cita o ET++, por exemplo, certo? Que é uma biblioteca, um framework em C++, e que você consegue observar dentro dele várias funcionalidades que são recorrentes, que se repetem. Ele também percebeu que os frameworks têm alguns problemas. Vocês estão vendo a questão da... Se você constrói alguma coisa sem pensar no assunto, você pode ter uma espécie de rede de várias... É uma rede não controlada de inter-relações, onde você vai ter dificuldade de reusar coisas, de customizar coisas, etc, etc. Bom, eu vou pular algumas coisas do que ele está falando, porque eu não quero... Isso aqui é a palestra dele, eu não assisti, eu estou usando só alguns slides que ele... Aqui ele mostra uma coisa que eu gosto muito, é que ele mostra, por exemplo, e dentro dos frameworks, ele mostra que você pode reconhecer patterns, certo? E aí abaixo dos patterns tem as classes. Isso é uma coisa interessante. E aqui ele mostra um pouco de uma história, que ele chama Towards the Design Patterns Catalog, porque no fundo, o que o livro deles fez que é muito importante? Além de toda a parte de introdução, eles tentaram construir um catálogo de padrões. Será que a gente pode catalogar esses caras? Será que a gente pode escrever de uma certa maneira? E aí ele começou, por exemplo, ele fala, por exemplo, que no ET++ tem um conjunto de alguns patterns iniciais que ele usou, por exemplo, certo? Então, você veja como eles pegaram coisas existentes, eles olharam o que as pessoas faziam, e de uma certa maneira, como se fossem, as pessoas usam patterns. Só precisa de alguém pegar isso, compilar, e fazer um catálogo, né? E aí entre 90 e 92, surgiu o famoso livro da Gang of War, que é o Design Patterns, que eu estou apresentando para vocês, certo? ele disse que encontrar padrões é mais fácil do que entendê-los, certo? Você tem que ter um exemplo de motivação, aqui ele está falando da escrita do livro mesmo, tá? Aqui ele está falando de alguns patterns que a gente vai ter oportunidade de estudar, mas para vocês entenderem um pouco como o livro é organizado, eles organizam os patterns em três grupos, aqueles que são de criação, aqueles que são estruturais, e aqueles que são de comportamento, tá? E esse é o primeiro, é o grupo de patterns que está disponível nesse livro, que deu origem aos famosos Design Patterns, que as pessoas, origem não, mas que, digamos, difundiu a ideia, você pode reusar patterns, etc. Tá certo? E a gente vai começar, hoje, a gente vai falar sobre alguns criacionais, principalmente o Abstract Factory, e o Factory Method, o Simbleton a gente já estudou, eu só vou retomar hoje, aqui, e, independente de como a gente evoluir, a gente também já viu o Facente, a gente só vai retomar, eu vou falar do Composite, e o Observer se der tempo, tá? O Observer está ali no, é... é no Observer... ali, no Behavior, tá? Então, a gente vai dar uma passada, em alguns desses patterns, tá? Eu vou encerrar aqui essa parte do, do Eric Gama, depois, isso foi só uma chamada para vocês, olharem o livro dele, tá? Tem um artigo aqui, depois eu vou botar na página, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Que é esse aqui, esse é o Eric Gama, Design Patterns, 10 anos depois, tá? Então, Design Patterns, 10 anos depois, é um livro que eu estou recomendando, vocês dêem um livro não, mas é um texto, né? Que eu recomendo que vocês dêem uma olhada, eu vou botar a referência lá na página, tá? Beleza. Agora vamos aos Patterns, que é, uma das coisas principais que a gente vai fazer hoje, é trabalhar com Patterns, certo? Então, eu quero lançar um exercício para vocês agora, um desafio, para vocês fazerem agora, certo? Então, peguem papel, peguem papel, peguem papel. Tá, então nesse exercício, a gente vai, vocês vão fazer o seguinte, eu quero que vocês imaginem, tá? Eu quero que vocês imaginem, que vocês estão construindo uma classe, certo? Vocês estão construindo uma classe. E eu quero que vocês sejam capazes, de construir um objeto dessa classe, certo? Construir um objeto dessa classe, tá? Sem, então tem a classe aqui, a classe se chama X, por exemplo, não importa, tá certo? você, cliente, construir um objeto dessa classe, sem chamar, sem usar o NIL, você, o que você vai fazer no objeto, não me interessa, nem na classe, mas você, vai construir um objeto dessa classe, sem usar o NIL, certo? Esse é o desafio. Bom, vamos retomar. o Pattern Singleton, que a gente estudou aqui na sala já, de uma certa maneira, responde ao que eu pedi para vocês, se vocês lembrarem, então, vamos relembrar como era o Pattern Singleton, o Pattern Singleton, era um Pattern que a gente estudou aqui na sala, em que a gente queria só uma instância de um objeto, certo? a gente não cria mais de uma, aí para conseguir isso, a gente criou uma referência interna chamada Instance, que era da mesma classe, e criou um método chamado GetInstance, que retornava uma instância. O método era público, e a instância era privada, certo? Bom, mas o Pattern Instance, ele faz uma coisa a mais, do que o que a gente deveria fazer aqui, porque ele garante que só tem uma instância, e não foi isso que eu pedi, eu pedi para você fazer um método, que cria uma instância, onde eu posso pedir quantas vezes eu quiser, certo? Então, qual seria a diferença, da gente criar esse método mais genérico, do que a gente fez no Pattern Instance? Quem é que pode me dizer? Como é que é o nome mesmo? Hã? Gabriel. Aqui na sala, a gente fez uma coisa mais, opa, alguma coisa, aqui na sala a gente fez uma coisa mais específica, não foi? você lembra? Sabe me dizer? O que é mais específico? O que a gente fez aqui na sala? A gente pegou só uma instância, não é? Não é isso? Como você fez seu método? Qual a diferença do seu método, para o que você está vendo aqui? Você pode fazer várias instâncias, e o que é que isso muda? É, então na verdade, eu vou mostrar aqui o Pattern, tá certo? Só para a gente, depois eu volto, os slides estão meio fora da ordem, depois eu achei que tinha uma ordem melhor. O que a gente está tentando fazer, o que eu pedi para vocês fazerem, é o que a gente chama de Factory Method, é um Pattern. A ideia do Factory Method, tá? Como mostra aqui, esse aqui vem do próprio livro do Gama, tá? A figura. É que você vai ter um objeto, ou uma classe, né? E essa classe tem um método, certo? E esse método retorna um novo componente. um new, objeto da classe, basicamente. Certo? Quem é que pode me dizer qual a vantagem de eu fazer isso? Hã? Você pode controlar o número, no Singleton. como no Singleton. É isso. Mas essa não é a principal vantagem. Quem é que pode me dizer? Isadora. Qual você acha que é a vantagem de usar um método ao invés de dar um new? por causa do... organização do quê? Não capturou. Controle sim, mas controle de quê? O que que eu ganho com isso? Qual é a grande vantagem? Tente expressar melhor. Encapsulamento. Encapsulamento. Que encapsulamento? Vamos lá. Quem é que pode dizer? Você está chegando perto, mas ainda está faltando a melhor expressão. Eu criei um método, eu estou usando o método para substituir um new. Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso, concorda? O que que eu ganho? Bom, para a gente entender o que que eu ganho, a gente vai pegar um exemplo prático. Certo? Então, a gente vai estudar o exemplo do peixe e o que que você acha que tem à direita aí? Hã? O que que é um crab? Você pode não saber o que é a palavra em inglês, mas pelo desenho você já sabe o que que é, porque o desenho está bem claro, não? Hã? O que? Caranguejo? É isso mesmo, é um caranguejo. Ah, só pelo desenho dá para ver, vai. Que é um caranguejo. Bom, então agora eu vou usar aqui o... A gente vai olhar aqui agora o código desse negócio. Deixa eu trazer para cá. É porque eu trouxe para cá só o... eu tinha trazido os fontes, mas eu vi que essa máquina não tem compilador Java. Então, a gente vai ter que usar ela sem o compilador. Bom, a gente vai pegar esse exemplo agora, isso está lá no Java to Learn, nessa seção Factory. eu quero estudar com vocês os caras, certo? Quem são eles? Vamos começar olhando quem é o crab e quem é o peixe, o fish. Tá? Então, vamos lá. Esse é o Mr. Crab. Certo? Vocês conseguem ver aí? Alguém me falou a última vez como é que eu aumento a fonte? Como é que eu aumento a fonte? Ninguém sabe? É, editor, deve ser aqui, hein? Alguém está vendo alguma coisa parecida com fonte? Tchau. Poxa, eu acho que eu tinha visto alguma vez aí a fonte, como é que era. Agora, devia ser no editor, aqui ó, vocês estão, hein? Dá para ver bem aí o código? Acho que dá, né? Eu só não sei como é que faz uma coisa que eu queria fazer, que era fazer com que esse negócio ficasse na tela toda. Bom, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, pronto. Então, esse aqui é o código do Mr. Crab, tá? Eu tenho o método CrabImage, certo? E eu tenho outro método, ó, é só isso. O CrabImage, ele retorna para mim na forma de uma string, tá vendo? O desenho do Crab, um Ctrl N, etc. Ele retorna o desenho do Crab. Beleza. Agora vamos ver esse Crab aqui, ou Crab não, o Fish. O Fish é a mesma coisa. O Fish tem o FishImage e retorna para mim a imagem do peixe, tá? Beleza. Aí vamos ver uma aplicação chamada FishTank. O que o FishTank faz? Ele verifica se o que eu estou pedindo é um Crab ou se é um peixe, tá certo? Se for um Crab, ele dá um NewCrab e pede CrabImage. Se for um peixe, ele dá um NewFish e imprime e pega o FishImage, certo? Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo um negócio bem dependente de uma implementação específica, certo? Bom, vamos fazer esse treco rodar. Vamos ver se eu consigo, tá? Quer dizer, conseguir eu consigo. O mesmo trabalho que dá esse negócio. Java to Learn. Eu vou ter que ir no compilado. Bom, eu vou ter que dar um CD. Espera aí. Eu tenho que vir para cá. CD. Ah, eu estava falando sobre isso aqui e não estava mostrando a gravação, as coisas. Bom. Deixa eu mostrar na gravação. Aqui eu vou ter que dar um, para rodar. Java. Vai dar trabalho isso. Deixa eu só abrir o código aqui na gravação, para ficar paralelizado. Deixa eu só abrir o código aqui na gravação, para ficar paralelizado. Vamos ver se o código roda, tá? Vamos ver se o código roda. Então, quem está vendo a gravação, eu abri os três arquivos aí. Ah, o código roda, mas como eu não dei nenhum parâmetro, né? Ele mostrou o fish tank sem nada, certo? Porque vocês estão vendo que ele recebe como parâmetro na linha de comando o tipo, né? Então, eu tenho que dar o fish tank, por exemplo, fish. Aí ele vai mostrar o peixinho, tá? Tá vendo? Deixa eu fazer isso aqui nesse cara aqui. Então, se você der o fish, ele vai mostrar o peixe. Se você der o crab, ele mostra o caranguejo. Vocês conseguem ver aí? A janela está bem ruim, né? Estão vendo agora? Agora está melhor, certo? Bom, ok. O que a gente quer fazer agora? Vamos ver como é que a gente pode explorar o Factory Method para melhorar esse negócio, certo? Então, a gente vai para o 02 agora. Não, não aqui. A gente vai para o 02 agora. E no 02, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem uma interface chamada Aquatic, certo? Então, a gente vai fazer uma interface padrão para os dois e essa Aquatic, ela tem um Aquatic Image, certo? Bom, obviamente, como esses dois caras, o que esses dois caras vão fazer? eles vão implementar a Aquatic, certo? O crab e o fish. Então, agora, ao invés de ter um método com nome específico, eles vão ter um método Aquatic Image porque eles implementam a interface Aquatic Image. Ou, a interface Aquatic, certo? Bom, Muito bem. O que vai mudar no código principal? Vamos ver o que muda no código principal, certo? Código principal agora, o que vocês estão vendo de diferente no código principal? Diz aí. O que é que está de diferente? Estou de camisa cinza aí. Como é o teu nome? É. Matheus. O que é que você está vendo de diferente aí nesse código principal agora? É, eu estou... Eu declarei a variável como sendo a interface e estou instanciando-nos nas classes específicas, não é isso? Então, eu estou gradativamente introduzindo aqui a questão... Ele vai funcionar, ele vai se comportar do mesmo jeito do outro, tá? Então, eu não vou rodar ele aqui agora. Ele vai se comportar do mesmo jeito. Mas vamos ver esse caso aqui agora. No caso 3, eu vou especializar mais ainda agora, tá certo? E agora eu vou introduzir o Factor Method, que eu não tinha introduzido antes, certo? Então, agora... Eu criei uma pasta chamada Interfaces, que além da interface Aquatic, tem uma interface Aquatic Creator. E essa interface Aquatic Creator é só para a criação de aquáticos, certo? Eu poderia colocar as duas na mesma interface, se eu quisesse, tá? Mas como eu entendi que eram funcionalidades diferentes, eu preferi criar duas interfaces e fazer um split, certo? Então, o que vai acontecer agora? Os camaradinhas de baixo... Deixa eu fechar essa pasta que ela não está me ajudando. Agora, olha só. Vamos olhar o Crab. Agora o Crab tem dois caras, tá certo? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Tem o Crab Clássico, que vocês já conheciam, que não mudou nada, certo? Então, se você abrir o Crab Clássico aqui, você vai ver que ele é o mesmo de antes. Certo? É o mesmo Crab, tá? Porém, agora, eu criei mais uma classe chamada Crab Creator. Certo? O Crab Creator, ele implementa a interface Aquatic Creator, tá? E aí vejam que foi importante eu separar os dois, tá? E quando eu dou um Create Aquatic nele, ele retorna um Crab. Certo? Então, se a gente for olhar agora o Factory Method, certo? Vocês vão entender a distinção que eu faço entre os dois caras aí. Certo? Vocês estão vendo que tem um cara de cima que é o Creator. É uma classe que é quem cria. Certo? Esse cara tem um método que cria o que a gente chama de o cara de baixo. Certo? Que é o Concrete Product, que é o Product. Aqui, ó. Tá vendo? O Product é o da esquerda. O Product é da esquerda e o da direita é o Creator. Então, o Creator tem um método que cria um produto. Certo? Note que o Gama colocou aí de um jeito em que o Creator e o Product eles são interfaces. Tá? O Creator e o Product eles são interfaces. Ok? E eu posso ter um Concrete Creator, que é o cara que eu tô criando, e o Concrete Product, que é o outro cara que eu tô criando. Então, aqui, por exemplo, quem são essas duas interfaces que ele mostrou aí? São essa, Aquatic Creator, que é a interface Creator. Certo? E o Aquatic é o Product. Certo? São as duas interfaces que são Aquatic e Product aqui. E o Concrete são o Crab e o Fish. Então, o Fish segue a mesma lógica do Crab. Tem um Fish Creator e tem, se você olhar aqui, tem um Fish Creator e tem um Fish. Certo? Bom, vamos ver o que é que muda no programa principal. Tá? Note, eu gradativamente estou indo em direção ao Factory Method. Tá? Vamos ver o que é que muda. Então, agora, se você olhar o principal, tá? Presta atenção. Eu crio um se o cara pedir o Fish, eu instancio um Fish Creator. Se o cara pedir um Crab, eu instancio um Crab Creator. Certo? E aí, embaixo aqui, eu mando criar um peixe e desenhá-lo. Por exemplo. Certo? e desenhá-lo. Ok? Só que, pelo que vocês estão vendo até agora, certo? Vocês estão vendo ainda vantagem em usar o Factory Method? Vocês estão vendo alguma vantagem em usar o Factory Method até agora? Hã? Oi? Tem uma parte muito importante. Hã? Eu estou chamando o Factory Method. Foi uma boa pergunta aqui, ó. Eu estou dando o cliente aquático para chamar o Factory Method. Certo? Então, ao invés de dar um new, então eu não estou dando mais um new no... no fiche, mas eu estou dando um new na fábrica. Não é verdade isso? Eu estou dando um new na fábrica. Vamos lá. Qual a vantagem? Hã? Você não está vendo vantagem nenhuma aí. Nem eu. Por enquanto. Quem é que pode me dizer como é que eu posso ter uma vantagem com o Factory Method? Hoje vocês estão devagar. Vantagem com o Factory Method. Hã? Se eu quiser controlar alguma coisa, eu compro o nome do nosso objeto. Como é teu nome mesmo? Arthur. Arthur. Se você quiser controlar alguma coisa conforme você vai criando novos objetos. Por exemplo? Capacidade de tanque. Que é mais? Capacidade de tanque. Não pode ter mais de cinco peixes. Não pode ter mais de cinco peixes. Mas o que o Factory Method vai me ajudar? Vai deixar sempre a... Vocês estão pensando em números, né? Eu quero que vocês pensem comigo agora o seguinte. Eu quero que vocês vão fazer aí agora só a interface, certo? Só a interface. Eu quero que vocês imaginem que a gente tem peixes de água doce e peixes de água salgada. Caranguejos de água doce e caranguejos de água salgada. Certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui a interface do Aquatic Creator. Certo? E eu quero que vocês me digam se vocês refariam essa interface de alguma maneira. Como é que vocês modificariam essa interface para eu poder criar peixes de água doce e peixes de água salgada e... é... Caranguejos de água doce e caranguejos de água salgada. Qual que é a diferença? O desenho é diferente. Eu quero que os peixes de água doce e os peixes de água salgada sejam da classe fish. Sejam da mesma classe. Certo? E eu quero que os caranguejos de água doce e os caranguejos de água salgada sejam da mesma classe. Da classe crab. Certo? Quero que eles sejam da mesma classe. só que eu quero eu quero que eles sejam desenhados diferentes dependendo do tipo de que você pediu. Podem fazer aí agora. A interface a interface sofre. Hã? Do cliente. Então, como foi que vocês modificaram isso? Como foi que vocês modificaram? deixa eu pegar aqui na pasta 4. Não, esse cara não. Como foi que vocês modificaram isso? Quem é que pode me dizer? Gabriel. Como foi que você modificou? Você vê como são os amigos. Todo mundo apontou pra você. É ele, é ele. Passou o parâmetro para o cliente aquático. Certo? Se você não fazer a internação, você não fazia isso na internação. Como assim? Não entendi. Não. Não entendi a pergunta. Na implementação, você não mandava um string? Ah, não. Na implementação, você está falando aqui no principal? Isso. Aqui eu digo se é um peixe ou se é um crab. Mas agora eu quero saber se é um peixe de água salgada ou um peixe de água doce. Certo? Aí o Gabriel disse que passou um parâmetro aqui. que parâmetro? Que tipo? Oi? Com a turma? Entra aqui, me dá só, deixa eu só terminar isso aqui. Tá. E aí? Que tipo é? Pode ser... Que tipo você pôs? Ah, você botou uma numeração. É, eu gostei, hein? É como eu faria também. Eu não sei se eu posso botar enum na interface. Será que ele aceita? Se não aceitar, eu vou descobrir daqui a pouco. Então, você bota um enum aqui. Vocês lembram do enum? Hã? Enum é para você enumerar os carinhas. Tá certo? Aquatic. Type, por exemplo. Certo? Aí agora, peraí, deixa eu me lembrar, você tem que botar... O enum, você tem que botar a chave. Eu nunca, não uso muito enum. Deixa eu me lembrar como é que eu uso enum. Eu usei enum? Bom, depois eu vejo a sintaxe específica, mas aqui pode ser sweet, vamos botar em português, doce, salgado, ou chaves, doce, ou vamos botar sweet, vai, sweet para manter o inglês, sweet e marine. Marine, ok? são os dois tipos, tudo bem? Aí, uma possibilidade é você colocar o aquatic type aqui, type, por exemplo, certo? Essa seria uma solução. Você poderia também ir para a solução do seguinte, eu vou botar uma string, tá? E a string vai dizer o tipo que eu quero, por exemplo. qual seria a diferença entre usar um string e um enum? Isso, muito bem. O enum restringe o vocabulário, ele garante que você não, no tempo de compilação, ele garante que você não pode passar um tipo inválido, certo? In string, o cara pode passar qualquer coisa, na hora da execução, o sistema de, esse tipo não existe, certo? então eu tenho mais controle quando eu uso o enum. Tudo bem? E aí, como é que isso modificaria agora, que alguém perguntou, como é que isso modificaria o aquatic em si? Você pode pensar que a interface aquatic, se você quiser, isso aqui não precisa ter parâmetro. O parâmetro vai ser na criação, né? Então, vamos imaginar uma implementação do Crab Creator. Essa aqui agora, essa implementação. Então, nessa implementação do Crab Creator, ele agora vai ter que receber lá o carinha, né? Tá? Ele, bom, vai ter que fazer um import, vai ser um negócio meio chato, é muito ruim não ter o Eclipse aqui, é porque eu vou ter que pegar esse aquatic, ah, ele já faz o import, ele já faz. Só que eu acho que ele vai ter que botar aquatic creator.aquatic type, alguma coisa assim. pra lá. Aqui teria que ser public. É. Não, mas é andando mesmo a história. Eu acho que... Você escreveu na direita que você importa nessa parte. É. Você importa de dentro, mas eu prefiro... Aqui, ó. Vamos lá. Aqui... Aqui... Bom, eu não vou me preocupar com os importes, tá? Aqui eu vou ter que fazer um import, tá? Pra ele reconhecer se é aquatic type que tá dentro da classe. Ou eu teria que botar aquatic creator.aquatic type. Então, eu tô passando como parâmetro esse cara aqui. Certo? Tudo bem? Então, eu posso imaginar que o crab... ele recebe... O crab, ele recebe aqui um aquatic type. Opa, não aqui. Desculpe. Eu posso ter um construtor do crab. Certo? Um public crab. Tá? Eu posso ter um construtor que recebe como parâmetro um aquatic type. Certo? E esse cara, ele guarda aqui dentro numa variável privada o tipo. Certo? Aí aqui dentro ele simplesmente diz assim. this point type. Oi? Por que que o construtor não fica privado? Ele poderia ser package? Ele poderia ser package. Se eu fizesse o construtor package e eu boto dentro do pacote só o creator e o produto, só o creator pode criar aquele produto. Tá certo? Aí eu poderia fazer um modificador package pra ele. ou protected. Protected. Protected seria pros herdeiros e pro pacote. Você tá falando isso aqui, né? É uma boa ideia. Eu tô achando engraçado que o... Ele tá me dando assistência em Java esse negócio, né? Bom, tudo bem. Então aqui eu guardei o type. E aí eu posso fazer assim, ó. Por exemplo. string image é igual vamos dizer que essa aqui seja a image padrão. Certo? Essa aqui é a image padrão. Certo? Ah não, já sei. Vamos fazer um if... Ah não, vai ficar muito feio, né? Fazer um if inline aqui vai ficar muito feio. Aí eu vou botar if type igual a aquatic type ponto marine certo? Aí eu vou dizer que o image é esse cara aqui vamos dizer que o marine ele tem um olho diferente qualquer coisa, vai. Beleza. E aí aqui no final eu dou um return image. Alguém sabe me dizer por que que eu não dei dois returns simplesmente? Eu poderia ter dado if um return tal if outro return tal por que que eu fiz desse jeito que vocês estão vendo aí? Alguém pode me dizer? você nunca vai ver um código meu com mais de um dentro do módulo. Você sabe me dizer por que não? uma das duas práticas de programação diz que todo módulo só deveria ter um ponto de saída. só um ponto de saída certo? Porque se o módulo tem mais de um ponto de saída meu amigo é um inferno para debugar. Inferno. Então cara aprendam pode ser o módulo mais simples todo módulo para mim só tem um ponto de saída só tem um return acabou então não faça aquelas maluquices que tem o fó e dão um return no meio do fó não, nada disso só um return e acabou um ponto de saída isso é uma boa prática de programação olha só bom com tudo isso eu criei uma família de de seres o cara que queria dar o recado está aí ainda? Então enquanto eu dou o recado eu vou reproduzir aqui no vídeo esse aqui computação só tem nerd nessa sala olha lá o que vocês vão falar bom dia gente eu sou é eu sou da União Estadual dos Estudantes eu sou da classe social e eu sou da União Estadual dos Estudantes nós nós estamos nós estamos falando durante esse período porque na semana que vem vai rolar as eleições dos representantes que vão estar indo para o Congresso da União Nacional dos Estudantes que aconteceria de 4 a 7 de junho em Goiânia então assim a União Nacional para quem não ouviu falar ainda a UNE já tem 76 há mais de 36 anos na história do Brasil e vem pra as principais batalhas que é a educação de transformação da sociedade brasileira e que a gente tem esse um grande histórico de luta de conquista de aonde a gente agora recentemente conquistamos mais investimento na educação através do Plano Nacional de Educação e conseguimos destinar 10% do fim para a educação antes o Brasil ele investia apenas menos de 7% e aí a gente conseguiu trazer assim essa conquista através de muita pressão popular problemas muito estantes nas ruas porque o cenário que se apresenta no Congresso Nacional é muito difícil a gente passar pautas avançadas principalmente agora que nós elegemos um dos congressos mais conservadores desde 1964 então assim e aí a batalha do movimento social no âmbito antigo ele pode ser maior porque nós precisamos pautar as coisas mais avançadas dentro do Congresso para poder avançar uma sociedade mais livre uma sociedade que invista mais em educação que melhora as estruturas da universidade e que a gente agora através do Plano Nacional de Educação conseguimos conquistar mais investimento através dos 50% do fundo social também conseguimos conquistar mais investimento você teve 5% de moitos do petróleo para a educação também e até agora a gente precisa se organizar para entender quais serão os grupos desse dinheiro que vai ser oferecerão aplicados e aí além disso a gente nós fazemos parte do movimento Apriá-las que é um movimento que se propõe a debater a unicão que dentro da União Nacional nós temos várias propostas que eu não vou me estender aqui mas que a gente está aberto ao diálogo e ao debate com vocês mas entre elas é por exemplo a defesa da criação da carreira da guarda universitária porque existe um problema nas universidades que é um problema de violência e que nós precisamos sanar e nós entendemos que não vamos sanar o problema da violência colocando polícia militar na universidade porque a polícia militar ela é formada uma lógica de caça ao inimigo que é aquela lógica da estatutura da ditadura militar e que essa polícia já não serve mais na sociedade que é civil na sociedade que é democrática e que não serve muito bem qual é o papel que ela dentro da das periferias e que a gente acha que essa é uma problema da violência dentro da universidade deve se criar uma carreira da guarda universitária especializada em entender o estudante como o principal patrimônio da universidade estudante que está dentro da universidade e que existe programas específicas que é a violência das mulheres que sofrem machismo que é o gay que é o gay que só tem algum que é o gay que é o gay que só tem o racismo e essa guarda universitária vai começar preparada para atender também as temas específicas de denúncia e que a gente atender e deselar pelo estudante para poder evitar em planeamentos proletos de onde essas programas de violência a questão de permanência a questão de permanência de reação de mais moradias ou de mais acesso dos estudantes aqui não me canto só que a questão das condições de permanência não não criou também então assim desejo de mais moradias a gente tem que ter mais pesquisa e extensão a gente tem que ter mais incentivo as bolsas de iniciação científica com mais investimento público com flexibilização do horário para a galera que trabalha também poder ter o direito de ter a bolsa de iniciação que a galera não consegue fazer um trabalho e ter uma flexibilização do horário então assim algumas das nossas propostas tem outras também em que nós vamos deixar aqui uma lista para vocês passarem nome e-mail para receber nós vamos passando e-mail e telefone e quem estiver interessado está tentando fazer uma lista de intervalos nas saídas também e aí gente a eleição é na semana que vem de segunda a quarta feira então assim existem outros movimentos também que estão passando em salas de aula para ajudar as suas propostas e aí nós concluímos o movimento para abrir aulas é só uma pergunta vocês estão na abre aula isso eu só queria perguntar uma coisa o que vocês acham que o fato é a condição eleitoral dessa eleição tem três membros três ligados a sua não entendo hoje vai ter uma reunião com o SEAS e vai ser decidido qual vai ser a melhor forma de conduzir a condição eleitoral certo? é isso é, no final da aula a gente passa para pegar a lista obrigado professor tá logo ok bom eu reproduzi aqui eu reproduzi aqui no vídeo um exemplo que eu fiz se alguém tiver assistindo o vídeo agora vamos lá deixa eu só falar uma coisa sobre o Enum que eu acabei de descobrir aqui tendo o Eclipse para me assistir não pode colocar Enum dentro de interface isso é culpa do Gabriel que fica usando o Enum usa uma coisa mais simples não, brincadeira é a forma mais fácil a forma mais correta mas a gente não pode botar ele dentro da interface certo? o Java não vai aceitar então tem uma outra forma de a gente resolver isso tá? é o seguinte você pode você pode criar um Enum mesmo tá public um arquivo só com Enum public Enum aquatic type tá você pode fazer isso se você quiser tá como se fosse uma uma classe tá deixa eu colocar aqui eu nem sei onde é que eu tô mais aqui aquatic type .java java java file então você pode criar um Enum assim ó tá e aí criando um Enum assim você bota os estados switch e marine então eu criei um Enum com os dois estados aqui certo eu não posso fazer desse jeito aqui que eu fiz ó cadê eu não posso colocar aqui dentro certo mas tudo bem tendo criado daquele jeito eu posso agora importar ele pra onde eu quiser e usar esse tipo tá então eu posso fazer o resto tá tudo igual aquatic type e eu posso usar ele nas outras partes do código pra fazer o Mr. Crab por exemplo certo bom eu não vou avançar muito nisso aqui mas é só pra vocês entenderem o seguinte no momento que vocês fizeram isso no momento que vocês colocaram é um parâmetro que define o tipo de objeto e eu tenho um Factor Method vocês imaginam o seguinte uma vez que você monta uma fábrica um método fábrica montei uma fábrica certo eu posso construir quantos objetos eu quiser essa é a primeira diferença então eu dei ninho uma vez certo e eu posso construir quantos objetos eu quiser tá certo se eu parametrizar por exemplo eu estou falando de objetos marinhos você me entrega as fábricas e eu crio quantos objetos marinhos eu quiser ou eu posso definir que o objeto é marinho na fábrica certo então por exemplo suponha que eu estou montando um aquário eu recebo as fábricas eu não preciso saber que fábrica é eu não preciso saber se é marinho se é aquário porque eu não preciso e eu mando gerar os objetos então a fábrica o método fábrica ele separa o processo de criação do processo de instanciação do objeto é claro que vocês estão percebendo aí uma certa incompletude tá faltando coisa aí né e o que que tá faltando existe um negócio chamado abstract factory certo o abstract factory é um método é um pattern que se complementa com o pattern factory certo e esse método esse método ele faz o seguinte você pode agora imaginar o seu processo de fabricação como tendo uma grande fábrica abstrata certo e essa grande fábrica abstrata vai ter os caras que vão ter os métodos de criação dos produtos certo então você imagina o seguinte vamos olhar aqui no Mr. Crab certo eu posso criar uma interface de abstract factory certo e na interface de abstract factory eu defino aquários eu posso criar aquários e eu posso criar aquáticos que são aqueles que a gente já tinha criado certo e esses dois caras são a interface da minha abstract factory então o abstract factory ela define um padrão de coisas que eu posso construir aí depois eu posso ter o abstract factory para crabs certo então eu tenho o crab factory o que o crab factory faz ele tem o create aquatic e ele tem o create aquário ele faz aquários para crabs e faz crabs certo e eu posso ter a factory de peixes a factory de peixes também tem create aquatic e create aquário ele tem peixes é ele tem peixes de ele tem os peixes e tem os aquários para peixes certo então eu criei um modelo que abrange várias coisas que tem que operar em conjunto certo então eu tenho vários objetos que tem que operar em conjunto aí eu crio uma fábrica abstrata e eu tenho método para cada pedaço e ele vai criar um objeto compatível com o conjunto então se o conjunto é de caranguejos ele vai criar um aquário para caranguejos e um caranguejo se o conjunto são peixes ele vai criar um aquário para peixes e peixes então sempre o conjunto é consistente entre si e isso é importante no abstract factory se a gente olhar o código principal você vai ver agora que eu faço o seguinte se eu quero peixes eu crio uma fábrica de peixes se eu quero caranguejos eu crio uma fábrica de caranguejos aí eu crio o método drawfish tank o drawfish tank recebe a fábrica certo quando você recebe a fábrica ele dá um create aquatic e um create aquarium e ele não precisa saber do que que é ele não sabe se isso é crab ou se isso é peixe ele não sabe então esse método é genérico ele recebeu uma fábrica e ele vai criar coisas então ele criou ele chama a parte de cima do aquário a imagem e a parte de baixo do aquário certo se a gente rodar esse código então eu estou falando isso tudo aqui infelizmente não mostrei do lado de cá o vídeo vai ficar sacrificado infelizmente eu falei um monte de coisa aqui e não mostrei para quem estava assistindo é uma pena o cara que estiver olhando isso vai ter que vai ter que acompanhar em casa com o código agora o que a gente vai fazer é rodar esse código tá certo então a gente vai rodar esse código esse código é o S05 certo S05 fish tank 3 eu acho que tá se eu botar crab tudo vai ficar montado para caranguejo todas as partes vão ficar montadas para caranguejo certo deixa eu reproduzir aqui no vídeo se eu escrever crab aqui tudo fica organizado para caranguejo se eu escrever fish tudo fica customizado para fish certo tanto o aquário quanto o peixe então o abstract factory ele tem esse poder certo coordenar as coisas vamos ver por exemplo o 6 vamos ver o que tem de diferente no 6 o 6 eu fui um passo além tá certo eu fui um passo além eu transformei o abstract factory em uma classe abstrata certo que tem um método create factory certo tudo bem e esse método create factory eu digo para a fábrica eu quero uma fábrica de peixes ou eu quero uma fábrica de cremes certo poderia ser seria até melhor no estilo do Gabriel usando enumerados certo eu poder enumerar os tipos possíveis e colocar aqui no abstract factory e usar isso aqui para fazer a seleção qual é a vantagem disso quem é que pode me dizer a grande vantagem disso vamos olhar o código principal e me diga a grande vantagem disso olha esse código principal qual é a grande vantagem de eu ter feito desse jeito agora em lugar nenhum nesse código olhem aí em lugar nenhum aparece classes só interface eu só tenho interface eu não tenho mais classe nenhuma eu me isolei eu consegui fazer de uma forma que eu estou completamente isolado da implementação eu não vejo nada da implementação então eu cheguei no supra-sumo da administração certo eu tenho uma fábrica e essa é a ideia da fábrica certo depois eu vou mostrar para vocês exemplos concretos vai ter um dia que eu vou falar sobre os donos de dados e vou mostrar que basicamente 99% dos frameworks usam fábricas então você faz assim eu quero montar por exemplo um banco de dados eu quero montar um banco de dados para uma implementação específica eu tenho uma fábrica lá eu escolho a implementação que eu quero e tudo que ele vai fabricar a partir daí está consistente com aquilo porque a fábrica é um grupo de coisas então você escolhe o assunto o subjeto e tudo que vai ser construído vai estar dentro daquele contexto que você escolheu certo se você olhar o slide que eu mostrei aqui antes por exemplo no caso do carro se você olhar esse slide você vai ver que esse é um bom exemplo porque ele fala que você escolhe o tipo de carro por exemplo e você tem coisas para construir parte do carro então esses métodos que vão construir parte do carro vão estar todos consistentes em que sim uma vez você escolheu o tipo de carro certo alguma dúvida bom uma coisa afinal o o o o Obrigado.